Eu fiz um post aqui na comunidade do YouTube falando para vocês me mandarem perguntas em relação aos Game Centers aqui do Japão E como sempre vocês lotaram esse post, valeu mesmo, obrigado! E como vocês mandam nesse canal e vocês adoram que eu responda questões sobre o Japão, então vamos para mais um vídeo falando sobre isso Hoje eu vou falar especificamente sobre Game Centers, mas tem outros vídeos que eu fiz respondendo questões sobre outros assuntos e eu vou deixar no cards para vocês Claro, se vocês quiserem ver Então vamos lá! Meu amigo Henrique Beira pergunta Pode fumar? Sim, pode fumar! Todo lugar que tem uma grande circulação de pessoas, como por exemplo um shopping, um grande magazine, um pet shop, tem locais específicos para se fumar Tipo um fumódromo, que é uma sala com um vidro e tem uns exaustores enormes que sugam toda aquela fumaça E não são salas do lado de fora não, geralmente elas ficam perto do refeitório ou dos banheiros E geralmente esses exaustores são muito bons, porque o cheiro da fumaça nunca passa para dentro desses estabelecimentos Aliás, todo restaurante tradicional aqui do Japão tem uma área para fumantes e uma área para não fumantes Apesar que isso está mudando, viu? Tem uma grande rede de restaurantes populares que já não tem mais essa área E aí sim, é proibido fumar no estabelecimento Mas nos restaurantes tradicionais que ainda tem essa área de fumantes Não tem vidro, não tem nada separando, só um monte de exaustores E eu vou te falar, eles são silenciosos e o cheiro da fumaça não passa para outra área de não fumantes O Paulo Eduardo pergunta E aí, beleza? Tudo certo, Eduardo As máquinas mais tecnológicas e atuais têm interação com o smartphone, internet, online? Exemplo, você cria um perfil de um jogo, passa a página no céu ou PC e volta para o Game Center e continua Tipo aqueles jogos de carta Ou ainda são máquinas estáticas offline Valeu, abraços! As máquinas de arcade aqui do Japão geralmente usam um cartão E você passa ele num sensor Parecido com aquele bilhete único que tem nos transportes públicos Esse aqui é um dos cartões Esse cartão serve para guardar suas conquistas Vou dar um exemplo Por exemplo, no jogo Mario Kart Quando você joga, geralmente você ganha algum prêmio Seja uma skin, um novo carro E aí, com esse cartão Você consegue salvar esse item no seu cartão E poder jogar em uma outra máquina de Mario Kart Não precisa ser nem na mesma Pode ser em outro Mario Kart de outro Game Center Eu mostrei para vocês um cartão Mas tem vários cartões Inclusive, eu estava passando por uma máquina dessas E gravei, esqueci de parar para gravar certinho O vídeo deve estar passando aí para vocês Mas tem vários cartões Cada um para um tipo de fabricante diferente de arcade Esses cartões custam em média de 5 a 8 dólares Mas depois que você compra Praticamente você pode usar ele para sempre Então não é tão caro assim Alan Final Games pergunta Olá, boa noite, bom dia para você aí no Japão É verdade que o jogo Space Invaders é proibido no Japão? E é verdade que criança não pode entrar sem adulto? E ainda tem pinball aí no Japão? Sei que não tem nada a ver com arcade Mas vale estudar e morar no Japão Para quem não é descendente Eu tenho muita vontade de morar no Japão Adoro seu canal, um dos melhores de games Adorei o vídeo do Monaco GP Pois é um grande clássico Abraços Space Invaders não é proibido no Japão não Inclusive, ele nasceu aqui no Japão Tanto que eu mostrei no meu Instagram Um jogo moderno de Space Invaders Que eu joguei na Round 1 Que é um Game Center incrível de 5 andares Os dois primeiros, eles funcionam igual a um Game Center comum Com moedas de 100 ienes Agora, os três últimos Você paga o equivalente a 20 dólares E pode jogar qualquer máquina durante 12 horas Tem um andar só de fliperamas O outro andar é de boliche Outras coisas mecânicas E o último andar é pra jogar esportes coletivos Tipo basquete, vôlei, essas coisas assim E tem muitos jogos desses que dá pra você jogar sozinho Tipo você contra a máquina Eu joguei um jogo de tênis de mesa Em que parecia fácil Mas ele vai regulando a dificuldade conforme o oponente Demais, viu? O mesmo acontecia com beisebol Com tênis Até tinha um de futebol Pinball, acho que é difícil de achar por aqui, viu? Pelo menos no que eu frequento Eu nunca vi Mas eu já vi uma máquina que simula um pinball Tipo ele tem os botões laterais Mas tudo fica na tela Igualzinho esses jogos que tem pra computador Que simulam os pinballs Agora, morar no Japão vale a pena sim Porque é uma cultura totalmente diferente Você aprende muito Porque a cultura deles é baseada neles próprios Então não tem influências de fora Como por exemplo nós temos influência europeia E claro, mais recentemente a gente tem influência dos Estados Unidos Como aqui mesmo tem muita influência dos Estados Unidos O problema é que o Japão é muito rígido Pra conceder vistos pra morar aqui pra um estrangeiro Você que quer estudar aqui sem ter ascendência japonesa É muito complicado Tem que ser fluente em japonês E ser convidado pelo governo a vir estudar aqui Inclusive os estrangeiros que vêm pra cá sem ascendência Ou eles compram partes de empresas japonesas Ou são convidados pelo governo a vir trabalhar aqui No caso de cientistas, por exemplo Que tem alguma tecnologia que o Japão queira aproveitar Até visto de turista é difícil de tirar aqui Em razão do tanto de gente que quer vir pra cá O Japão cria essas barreiras Marcelo Júnior Com os amigos do trabalho da fábrica que eu trabalho Mas no geral o Japão jogam sozinhos Dificilmente você vê contras entre eles Wellington Silveira Além de jogos de luta o que ainda é popular Os game centers são bem variados Tem vários estilos e todos eles são jogados Tem corrida de cavalo Tem MMORPG Tem jogo de paquera Tem até um jogo do Undertale Até gravei esse jogo aí pra vocês verem Tem até jogos de tokusatsu bem legais Você fica na frente de uma espécie de espelho e cria um holograma seu Aí quando ocorre a transformação Você se transforma num Kamen Rider, por exemplo E aí depois você vai lutar Mas nessa luta você só vê, não controla A sua influência é no treinamento Nos atributos que você escolhe E nos equipamentos e em todas essas coisas O japonês é bem diversificado Eu vejo todas as máquinas sendo jogadas E outra coisa Eu nunca vi filas pra você jogar Djalma Neto E aí, beleza Djalma? E Sui Os game centers tem jogos antigos e novos? E ainda é possível transferir dados para os consoles? Abraços Jogos antigos, não Só que no game center aqui perto de casa Que inclusive é um SEGA Vou mostrar pra vocês aí os vídeos Tem uma máquina de Super Street Fighter 2 Até eu passei de relance aí E no vídeo passa bem rapidinho Mas sempre tem máquinas novas nesses locais White Man Can't Jump Cancel 95 Criatividade pra Nick vocês tem, hein? Olá, Sui Novos jogos de luta como Street Fighter 5 Dragon Ball FighterZ Marvel vs Capcom Infinity Ainda saem nos arcades? Sim, tem máquina nova de luta quase toda semana Aliás, tem máquina nova de tudo quase toda semana Uma coisa que a gente tem que se atentar É que aqui no Japão Os fliperamas não pararam Que nem aí no Brasil e no resto do mundo Eles sempre continuaram Então eles não vivem no passado que nem a gente Por isso tem toda essa evolução dos arcades Que a gente não passou Pra nós, as máquinas mais recentes São do início dos anos 2000 Aí você vê, né? Nós estamos há quase duas décadas defasados Os arcades aí no Brasil Se continuassem a ter sucesso Depois de 2002 Talvez viríamos tudo isso de outra forma David B Valores das fichas Quanto dá pra jogar? Que jogos tem? Quais empresas operam fliperamas ainda? Etc E se tem jogos adultos? Aqui no Japão, como nos Estados Unidos Nunca se usou fichas como no Brasil Sempre foram moedas Aqui no Japão, ó Se usa essas moedas aqui de 100 ienes E se você não tem moedas Não tem problema É simples Tem uma máquina que faz essa troca de moedas pra você Eu até gravei como que faz a troca É simples Você coloca a moeda de 500 ienes Como eu fiz no meu caso Ou uma nota de 1000 ienes E no compartimento de baixo Sai as moedas pra você jogar Simples E você não precisa falar com ninguém As empresas que fabricam os jogos de fliperama São as mesmas de anos atrás As mais famosas continuam sendo A Sega, a Taito e a Namco Mas tem várias empresas que fazem jogos pra arcade aqui no Japão Em relação a jogos adultos de arcade Tem sim Alguns mais apimentados tem uma cobertura em volta Mas a grande maioria é livre, viu? Até porque aqui no Japão não existe isso De você ficar atrás da pessoa vendo ela jogar Isso é uma falta de educação bem grande Aí no Brasil é normal Mas aqui, ó São em sua maioria jogos de paquera A guria conversa e você tem opções de resposta Aí você respondendo certo Você sabe, né? Fica na imaginação de vocês o que acontece Natal Ribeiro pergunta Jogos antigos, porém clássicos Atraem a molecada aí? Tipo Double Dragon, Cadillacs, Galaga? Ó, não atrai não Simplesmente porque não tem Só se for uma máquina muito clássica Que fez muito sucesso Tipo Space Invaders Mas não é a mesma máquina de anos atrás É uma máquina nova Os aliens são meio que em 3D Você controla aquela arma Então é um jogo novo Com mecânicas novas Felipe Rocha Olá Olá Felipe Game centers são um bom negócio no Japão Ou é saturado? É verdade que Pachinko é permitido para menores de idade nos game centers? O que está em alta atualmente nos game centers? Abraço e mais sucesso Bom, eu não entendi muito bem a primeira pergunta Mas vamos lá Game center faz um enorme sucesso aqui no Japão E tem de monte por aqui Cidades pequenas, por menor que seja Ela tem 2, 3 Por exemplo, essa cidade que eu moro é uma cidade pequena Mas tem 6 game centers E assim, todos os game centers são grandes Aqui não existe aquele negócio Ah, só porque no interior é pequenininho Aqui em todo lugar é o mesmo tamanho O que muda é a quantidade Tem menos do que por exemplo em uma cidade muito maior Mas tudo que tem nos grandes game centers Tem aqui Pachinko não é permitido para menores Nem no game center Nem nos pachinkos Só que assim Tem uma contradição aí Mesmo as máquinas de pachinko sendo proibidas para menores Tem máquinas de pachinko com doces Essas sim são para crianças E elas tem a mesma mecânica das máquinas de pachinko de adultos Só que elas são menores E em vez de usar moedas Elas usam doce E essa terceira pergunta eu já respondi hoje, né? Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Sabia de todas essas questões Em relação aos game centers aqui do Japão? Tem mais alguma dúvida? Me fala aí nos comentários E mais uma coisa Me segue lá no Instagram Arroba Vitor Isui Lá eu posto coisas extras do canal Além de aquisições que eu ainda nem fiz vídeo Muita gente me pergunta lá no Instagram E aí? Vai sair vídeo disso aí? Vai sair vídeo daquele lá? Vai sair vídeo daquele outro? Vai sair! Um dia! Eu espero Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais! Eu sou o Isui